Só quem sabe vai cantar agora Eu vou tomar no tacacá Doçar, curtir, ficar de boa Pois quando chego eu não paro Me sinto bem, com o tempo eu vou lá Eu vou tomar no tacacá Doçar, curtir, ficar de boa Pois quando chego eu não paro Me sinto bem, com o tempo eu vou lá Doçar, curtir, ficar de boa Pois quando chego eu não paro Me sinto bem, com o tempo eu vou lá Doçar, curtir, ficar de boa Pois quando chego eu não paro Eu vou tomar no tacacá Doçar, curtir, ficar de boa Pois quando chego eu não paro Me sinto bem, com o tempo eu vou lá Eu vou tomar no tacacá Doçar, curtir, ficar de boa Pois quando chego eu não paro Me sinto bem, com o tempo eu vou lá Doçar, curtir, ficar de boa Pois quando chego eu não paro Me sinto bem, com o tempo eu vou lá Não boarda no tacacá Quando queешь de boa Pro équily's e vigiou Ja había Um, sonho O outro Aấtok O outro É uh, eu vou ali Eu vou anteá É um, sonho Umou É um, sonho É um